Bom dia galera do YouTube, desculpa aí, hoje eu vou mostrar pra vocês como se faz essa capinha pra vassoura de garrafa PET, com uma garrafa de 2 litros, essa garrafa aqui, ela tem 14 centímetros, vai pegar mais ou menos daqui assim, calcular mais ou menos, vai estar dando mais ou menos 14 centímetros, então a gente vai precisar do módulo, do módulo aqui ó, eu fiz esse módulo aqui com um pedaço de barra roscado de meia, e ele tem, na parte de cima ele tem 10 centímetros, não sei se tá dando pra vocês verem, mas ele dá 10 centímetros e meio, e na parte de baixo, ele dá 13 centímetros, e de espessura ele dá 3 centímetros, e o comprimento, a largura dele é de 7 centímetros e meio, então vamos lá, a gente vai pegar essa peça, vai encaixar aqui, vai pegar essa outra pecinha aqui, e você vai precisar de uma pecinha dessa também, pra você fazer sua capinha, e uma porca, aí você vai ajustar aqui, aqui, entendeu, deixa eu pegar aqui meu soprador térmico, você vai precisar do soprador térmico, e um pedacinho de estilete, então vamos rolar, vou solucionar mais a câmara aqui, pra ficar mais claro que vocês verem, aí, vamos soprar ele, e depois vamos rolar, vamos rolar mais a câmara aqui, vamos rolar mais a câmara, ao passo tanto, não rolar mais a câmara, e aí, É sempre dar nação no seu cabelo porro, que senão ele derrete o peixe. Pronto, agora vamos recortar a peça. Com esse pedaço de estilete eu pego aqui. Aí vocês vão fazer duas peças dessas, com dois pedaços de garrafa pet. Vou te explicar porque. Um só fica meio frágil. Então a gente coloca dois. Aí eu vou recortar aqui também, beirando onde o tamanho da roça. É isso aí. Vamos tirar. Nossa capinha. Agora eu vou retirar ela aqui. Aí você vai precisar também de pedacinho de madeira. Inclusive eu já estou com uma até aqui dentro encaixada aqui nessa peça. O que você vai fazer? Você vai ajustar ele, né? Você vai fazer moldar ele direitinho, de jeito que ele fica certinho. Aí. Você vai colocar esse pedacinho de madeira aqui. Vou mostrar para vocês aí, para vocês virem como aqui. Aproximar mais a câmera aqui. Vamos colocar dois. É os dois que eu falei. Vocês tem que moldar dois. Aí um vai encaixar no outro. Aí vai ficar assim, ó. Vai ficar bem certinho. Agora vamos pregar. Um prego aqui e outro aqui. Você vai pegar o prego, vai. Vou ajustar ele direitinho aqui. E aí, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like. Curte, comente. Qualquer coisa, alguma dúvida que vocês tiverem. Comente que a gente vai... Deixe seus comentários que a gente vai tentar explicar melhor. Olha aí. Está pronta a nossa capinha. Está vendo? E depois... Olha aí, ó. A nossa vassoura pronta. Com a mesma capa. O mesmo modelo de capa. Está vendo? Então é isso aí. Deixe seu like. Comente. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Para você receber os próximos vídeos. Vamos tentar fazer mais vídeos aí. Eu sou meio fraco, mas a gente vai conseguir. Tchau. Obrigado. Fique com Deus.